O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi O sol, vê se a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? O sol Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber, a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia um livro, liga a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa, a vida vem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se amanhã o mundo fosse acabar Será 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 Legenda por Sônia Ruberti